Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje, pessoal, trago para vocês aqui mais uma novidade que já saiu faz um tempinho, desde o dia 26 do mês passado, que é o que, pessoal? Saiu uma nova atualização aqui do sistema iOS para a versão 14. Olha só, com final 5, ok? Vou ver aqui em geral, sobre atualizações de software. E aqui, pessoal, você pode estar indo aí na aba de atualizações do dispositivo, iOS, e já tem uma nova atualização, é 14.5.1, ok? Essa nova versão chega aqui para o dispositivo. E lembrando, pessoal, que esse daqui é um iPhone 11. Aqui também eu tenho um outro iPhone que é da minha mulher, que é o iPhone 7 Plus. E no lugar também já chegou aí a atualização 14.5.1, ok? Aqui ele informa, né, pessoal, o que vem nessa atualização. Vocês podem ver aqui o iOS 14.5 inclui a opção de desbloquear o iPhone com o Apple Watch, ok? Aqui, pessoal, essa função vai ser a questão da versão do Apple Watch 3 para cima, ok? Já vai estar com essa função habilitada após essa atualização. E olha só, vocês podem ver lá em cima, a atualização pesa aí 1,27, ali 270 mais ou menos, ok? Bastante grande essa atualização. Você vai conseguir desbloquear o iPhone usando aí, né, a máscara, ok? Caso você estiver com a máscara, né, ele vai conseguir desbloquear se ele estiver pareado aí, né, com o Apple Watch, ok? Bem interessa essa função, pessoal, adiciona, adiciona compatibilidade com a AirTag, né, aqui, e introduz variações de tom e de pele independentes para os emojis, certo? Com casais, né, vai mudar aqui os emojis, ok? Bem interessante também a transparência do rastreamento de apps, né, permite que agora você tenha um controle nas quais tem permissão para rastrear a sua atividade entre outros aplicativos e sites. Ficou bem mais preciso aqui, certo? O rastreamento do dispositivo, como também nos aplicativos, bem interessante também. Vou estar clicando aqui para baixar, pessoal, vou estar preenchendo aqui, beleza? E vou estar fazendo aqui a atualização para a versão mais recente. Aqui, pessoal, não vou nem atualizar, certo? Porque vai demorar um pouquinho baixar, mas vocês podem estar baixando aí que melhora demais aqui, né, o iPhone, ele ganha alguns recursos a mais nessa nova atualização, beleza? Chego aqui para vários iPhone, não sei da versão do 7 Plus, ela inferior a essa versão, certo? Mas da do 7 Plus, todas para frente, todos aí já recebeu, beleza? E é só atualizar aí o dispositivo. É basicamente isso, pessoal, o vídeo de hoje, né, também tem aqui correções de segurança nessa nova atualização, então é sempre interessa em você atualizar o dispositivo. É isso o vídeo de hoje, deixa um gostei aqui embaixo, caso tem algum usuário game, né, se tem esse vídeo aqui, querendo que eu teste o dispositivo em algum jogo, certo? Para ver como ficou, alguma coisa desse tipo, se está tendo algum bug, alguma coisa parecida, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Estou fazendo aqui alguns vídeos, testando alguns aparelhos agora, então deixa aí, é esse, pessoal, o vídeo de hoje, deixa um gostei e se inscreva aí, parecendo os próximos vídeos aqui do canal. Vou ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau!